E aí galera, beleza? Vídeozinho novo aqui pra vocês, 171 do lixo ao luxo. Hoje vamos estar comprando a nossa primeira arma, moleque. Tá na hora da gente entrar no crime. Tá bom cair, mano. Tá na hora da gente entrar no crime porque tá complicado a nossa situação, né, véi? Trabalhando humildemente tá meio complicado. A gente nem trabalhou humilde, tá ligado? Olha lá, galera, tá vários sinais ali. Opa, tá vários sinais ali pra gente trabalhar de Uber. Vamos ver qual que é daquilo? Daí eu vou lá e compro minha arma também, beleza? Opa, o que eu tô fazendo aqui, cara? Gata ré, beleza. Outra coisa também, não sei se vocês viram. Acabou chegando uma nova atualização, colocaram o rádio, ó. Eu deixei desligado o volume pra não tomar direitos autorais, mas agora temos a rádio aqui no jogo. Beleza, eu vou tentar ali trabalhar de Uber pra ver qual que é, pra ver se lucra ou não. E eu tava vendo, dá pra gente trabalhar de CDX, até de polícia se eu não me engano. Depois eu quero dar uma olhada nisso certinho. Ah, você pode dar carona pra essa pessoa. Ah, vamos interagir pra ver como que vai funcionar. Ó o nosso chevetão, moleque. Vamos. Opa, fica à vontade. Nossa, o chevetão tá... Eita, tem tempo eu vou vacilando aqui, meu irmão. Tá muito lindo. Parece que o gráfico ficou melhor, sei lá. Caraca, tem tempo aqui, rapaziada. Tem tempo aqui, eu moiscano. Fizemos uma tunagem do chevetão no último vídeo. Eu quero ganhar dinheiro pra eu terminar de tunar, né. Porque, como vocês viram, não deu, cara. Não deu, é meu carinho pra tunar. E daqui pra frente, mais pra frente no caso e tal, eu vou estar... Turando outros carros também, beleza? Até que foi perto. Valeu aí, mano. Rapaz. Prontinho, chegamos. 120. Trabalho de Uber. Tranquilo. Parece que tá mais limpa a imagem ou a impressão minha, velho? Tá bonitão? Galera, já que a gente tá aqui, podemos escolar um carro, né, mano? Um carrinho pra ganhar dinheiro, tá ligado? A Kombi não vai valer muito dinheiro, eu acho. Olha aquele carro ali. É a impressão minha ou aquele mundo tá tunado, mano? Eu acho que não, ó. Deixa quieto. Tem vários serviços aqui, hein. Tá, deixa eu marcar aqui no mapa onde está o carinha. Tá perto da nossa casa. Vamos lá comprar arma, né, velho? Começar a andar com uma arma também, porque tem que tomar cuidado com os carros. Olha o carro do gás. Mano, agora... Quero fazer um teste. Peraí, cara, peraí. Saia o carro, cara, por favor. Não faz isso. Ó, dá pra gente trabalhar de entregador de gás, mano. Mas eu não quero mostrar isso pra vocês, porque é um trabalho ilegal e eu acho que... Não, ilegal não. É um trabalho legal e eu acho que não vai dar tanto dinheiro. A minha ideia aqui é pegar esse carro e levar pro desmanche. Porque falaram pra mim que dá pra levar o carro da polícia no desmanche também. E aparentemente, esses carros aqui são meio raros, não é? Convenhamos. Eu quero fazer esse teste. E aí, curtiram o carro de gás? Olha aí, galera. Dois mil, mano. Tá ótimo, né? Dois mil nesse carrinho aqui, fi. Tá mais que perfeito. E eu roubei bem pertinho da polícia. Por quê? Eu sou vida louca, meu irmão. Ó, essa motoca. Penhona, né? Vai, tá. Dá nada, dá nada, né? Fiz recuperar meu carro e agora sim vamos lá comprar nossa arma. Vamos entrar no crime, né, velho? Entrar no crime. Nossa, o ruzinho tá aqui ainda. É isso. Vida que segue. Vida que segue. Ah, eu vi outro comentário também. Falando que tem carro bem raro no jogo. Depois eu vou tentar achar, tá? Se eu não me engano, ele falou que era lá perto do hospital. Depois eu vou ver certinho isso. A gente começar a encontrar esses carros raros e vender também. Ou até mesmo pegar pra gente, né? Ai! Caceta, estourei meu golzinho todo, mano. E o cara tá de boa, velho. Sai da frente, rapazinha. Eu não acho que era nem no bico, velho. É, que mel no bico. Xaninhas Bar. Xaninhas, na moral. Xaninhas Bar. É um nome bonito, hein? Ah, eu poderia muito bem pegar a arma facilmente. Era só eu atropelar o cara, provocar uma briga com ele que eu pegava. Olha o doguinho. Porém, velho. Eu vou comprar a arma pra gente fazer uma coisa melhor, né? É, aqui que é a entrada? Ué. Acho que é a entrada desse troço aqui, meu irmão. Aqui na frente? Beleza. Ah, trabalho de Uber até que é de boa, hein, mano. Moleque. Como que entra ali, velho? Na moral, como que entra ali? Tá tudo fechado? Tá tudo fechado? Eu vou quebrar aqui, velho. Se lascar, mano. Ai. Nossa, o nosso copo tá tudo cargado, mano. Olha isso. Mas é lentinho, de boa. Mas é feio, hein, cara. Chega na maciota. Ó, dá pra gente comprar a pistola ou o oitão, mano. Na verdade, a gente pode comprar... Esculpita, não. Dá pra gente comprar a metraca. Ou a sub. Hum, as outras armas não tem liberada ainda, né? Vamos comprar uma pistolinha, galera. Só pra começar os crimes. Vamos comprar esse item aqui. Vai conseguir levar isso tudo? Quero ver bandido tretar comigo agora. Comprei bastante munição também. Eu acho que é isso, cara. Nossa... Nossa arminha aqui. Estamos armados e perigosos. Ó. E aí, Nicolau. Qual é a boa, mano? O que nós vamos fazer agora, hein? Meter um assalto aqui, galera? Tá me tirando, mano? Que merda, senhor. Cai dentro! Caraca, vocês viram? Partiu, moleque. Caraca, vocês viram? Eu chamei a polícia, mano. É aparecendo ali no round. Suspeito armado, sei lá o quê. Eita, pegou a brisa aqui. Ó o doguinho. Desculpa aí, cara. Desculpa, desculpa. O carro praticamente sumiu, né? Do nada. Vamos embora, vamos embora. Mete um 171, filho. E já despistamos. Caraca, barrancão, mano. Bom barrancão aqui, doido. Já despistamos a polícia. Você conseguiu, tá? Sei lá o quê. Respeita nós, fio. A gente é do crime. A gente é do crime. Será que dá pra gente consertar o carro aqui na oficina? Vamos dar uma olhada. Interagir com a loja. A marca fabrica e a gente melhora. Ó, o esportivo. Não sei por que não tava, né? Deixa eu ver um negócio aqui rapidão também. Tá, tá certo. Deixa eu ver se tem outras cores. Ó o azulzinho, cara. Mano, ficou top, hein, galera. Suspensão. Meia altura. Mano, olha isso. Tá mudo, mas tá enterrado. Fala aí. Agora que eu tô vendo o tipo de... Agora que vi a diferença. Infelizmente, a gente não tem dinheiro suficiente. Ah, mas tá ótimo, galera. Tá ótimo. Ficou chave, hein. Sim, nunca me decepciona, hein. Vamos lá mesmo, cara. Haha. O bom é que, tipo, eu só coloquei o que eu já tinha antes e o nosso carro arrumou. Tá vendo como que o fumei escuro tinha bugado? Não tava escuro totalmente. Beleza, compramos a nossa primeira arma. E agora, mano? O que a gente faz, cara? Vamos dormir, né? Estacionar meu doozinho aqui. Eu acho que eu vou pegar um carro de crime, mano. De crime, tá ligado? Vai, portão. Você pode salvar o carro, estacionando a garagem e salvando o jogo. Vou deixar ele bem aqui na frente. Vamos fazer o seguinte. Ó, a gente tá com a metranca, tá? Que a gente matou o cara lá. Vocês tão ligados, né, mano? Aqui é... É o bichão doido. Vamos dormir aqui um pouquinho agora. Que a gente vai procurar um carro mais potente, né? O golzinho é bom, mas ele não é tão potente. Não é tão potente. Então a gente precisa de um carro potente pra fuga, tá ligado? Deixar um carro pretão. Carro de assalto. Não sei se tem como salvar mais de dois carros. Ou um, sei lá o quê. Mas será bom a gente encontrar outro carrinho pra nós, né, mano? Olha só como que tá bonito o dia. Tem mais, cara... Ah, eu sempre aperto o M pensando que é GTA. Não tem mais cara aqui, né? Tá na hora da gente trocar nossa roupa também. O que vocês acham? O que vocês acham? É meu, filho. Aqui é profissa. É meu. Perdeu. Olha o carrinho ali do... Do gás de novo. Vou trocar minha roupa também, velho. Trocar minha roupa. Daqui vai ser nosso segundo carro. Aparentemente ficar mais potente. Ou não, né? Então, eu vou meter os assaltos aqui. E, caramba... Eu quero um golzinho pra falar a verdade, velho. Um golzinho pra gente... Meter uns assaltos. Mentira. Ó, aqui dá pra gente trabalhar de sedex, hein, galera? A gente coloca o uniforme e eu acho que começa a trabalhar. Eita, pega. Quebrei a árvore da mulher, mano. Espero que ela não brinque comigo. Desculpa, minha filha. Desculpa, desculpa. Vamos colocar um chapéuzinho aqui. Do canal. Boné, mano. Boné. Tá, mas só tem boné feio, velho. Aí, ó. Perfeito. Perfeito. Vamos pra esse bonézinho. Nossa, o pai tá como, fi? O pai tá como? No estilo, galera. Tem outras peças. Quer olhar mais? Eu quero tirar essa camisa aqui. Tô meio gordinha, hein, mano? Tô meio gordinha, cara. Não, camisa de bola, não. Tem caravela, caveira. Deixa parar daqui, é. Pato do crime. Gostei, mano. Vai ser o pato do crime. Agora uma bermuda. Ó, daqui ficou legal essa daqui, branca. Agora um sapatinho novo. Chinela. Ah, azul e branco. Acho que eu vou colocar, hein, mano? Chavão. Beleza, galera. Aqui tem uns trajes, né? Do uniforme lá. Motoboy é da hora, velho. Tem do carteiro e fardo da policial. Acho que dá pra gente trabalhar de policial e tal. Como eu disse. É nóis, bem, fia. O pai tá chavão, hein? O pai tá chavão. Olha o pato. Isso é louco. Isso é louco, a churinha. Isso é louco. Eu queria muito encontrar o carro, velho. Olha a polícia. Cara, essa região aqui eu não fui muito, não, né? Eu quero voltar pra quebrada, mano. Voltar pra quebrada, guardar meu carro. Próximo vídeo a gente vai meter uns assaltos? O que vocês acham? Não, mano. Não meteu essa. Não meteu essa. Oxi. Ai. Vou guardar esse carro. Caraca, esse lugar aqui, mano. Os prédios. Céu azul, condomínio. Eu não vi... Nossa, travou tudo. Eu não tinha visto aqui ainda nessa região. Tem um toque no volante aqui. Não tá me vendo, não. Olha o cara de chevetão. Eu não sei por que ficar mostrando o ícone do meu carro. Tá vendo que tu tá mostrando o ícone do meu carro? Deixa eu lá pra casa, velho. Deixa eu lá pra casa. Deixa eu ver se meu carro não sumiu. Porque é meio estranho, velho. É meio estranho esse bagulho. Sei lá, mano. Sei lá, mano. Sai da aí, tio. Tá tirando, mano? Tá bom. Eu tô preocupado Vai saber se eu não perdi o meu golzinho Ô, louco Esse carro aqui tá da hora, hein Será que tem umas opções da hora pra gente colocar nele? Nossa senhora E ó, fala, hein Se roubarem o meu golzinho, o bagulho vai ficar louco Meu golzinho sumiu, velho Perdi meu golzinho, mano Ah, na moral, cara Não, cadê meu golzinho? Aqui lá não é meu golzinho nem a pau, velho Não é meu golzinho nem a pau Na moral Ah, sério Agora eu fiquei triste E o meu golzinho? Eu quero só ver aqui na MAC Pra ver se dá pra atuar esse carro Ó, exótico Nossa, esse daqui vai ser meu novo carro, mano Esse daqui vai ser meu novo carro, galera Vou deixar na minha garagem Mas será que... Só ver olhar ou tá sem grana? Eu quero saber do meu golzinho, velho Ele é bonitinho Tá de sacanagem, perdi meu golzão Mas ele daqui vai ficar da hora, hein Do nada Não, não, não Tá de sacanagem Tá de sacanagem Abre o bagulho aí, amigão Perdi meu golzinho, cara Pô, tá de sacanagem Por isso que a gente agora vai meter assalto, mano Vai buscar território também Vai meter o louco agora Só de raiva Espero que tenha gostado do vídeo, galera Tô bem triste O engraçado é que mostra lá no mapa, né O negócio aqui do meu veículo Porém, não é o nosso carro, cara Não é o nosso carro É outro carro Mas é isso aí Tamo junto e até o próximo vídeo